Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir este vídeo. Aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês, rapidinho, de como eu transformei uma máquina de costura numa tico-tico. Só que ela ainda não está montada. O que eu fiz? Eu soltei os quatro parafusos que ela tinha aqui atrás, embaixo, melhor dizendo, e virei ela ao contrário. Aí os próprios parafusos eu coloquei aqui no local, só que não cabem os quatro novamente, ela fica em posições erradas. Coloquei dois parafusos, soltei todas as partes que tinha embaixo, as engrenagens. E aqui eu fiz a mesma coisa. Aqui ela é uma zigue-zague, mas existem as máquinas que são só reta e fica mais fácil ainda. Você pode pegar aquela parte que tem aqui, que fica o pezinho com o calcador e colocar aqui, que já tem o furo. Colocar a serrinha parafusada aqui como se fosse agulha. Colocar um motor de tanquinho, dependendo do motor que você tiver aí. Existem diversos tipos de motor, tem o de tanquinho, aí você coloca o motor de tanquinho ou o motor de ar-condicionado. Existem diversos aí, dependendo do seu gosto, do material que você for trabalhar. Aí você coloca, se você quiser colocar a serrinha dessa de Starret, que são aquelas amarelinhas, também dá. Só que você vai ter que colocar duas rolemãs lá embaixo, para que ela não venha quebrar, que ela venha deslizar de baixo. Você solda uma rolemã lá embaixo, na bancada, aí ela vem deslizando assim. Dependendo do formato que você for trabalhar, né? Eu vou trabalhar com essas cadeiras de escola aqui, ó. Tá vendo? Trabalhar com essas cadeiras de escola. Aí você pega e coloca uma adaptação aqui de uma correia, que você achar melhor aí, dependendo do tamanho da sua polia. Você parafusa numa madeira, né? Pode ser uma dessa aqui mesmo, dependendo, conforme você for fazer, o que você tiver em mãos aí o material. Parafusa no tanquinho, né? E é simples, não tem o que errar, né? Desmontou a máquina, colocou as partes ali, ó. Aí se você não quiser deixar o próprio pezinho como suporte para pôr aqui, ó. Aqui embaixo, você usa a da agulha, você tira a barra da agulha, desparafusando nas laterais. Dá uma limada nela no esmeril e coloca uma borboleta para fixar melhor. Tem diversas maneiras, né? Aquelas pretinhas são mais fáceis. Essa é uma zigue-zague, né? Mas aquelas pretinhas mais antigas, você tira tudo que ela tem de ferragem embaixo. Se quiser serrar ela nas cabeças para poder ficar a lubrificação mais fácil, né? E dá uma serra tico-tico, que é uma beleza. Existem diversas aí, né? Cada um trabalha com o que tem, né? Se você tem pouco material, você pode pegar esta mesa aqui, ó. Está vendo? Esta mesa de escola, ó. Faz uma adaptação. Né? E coloca lá, ó. Conforme os seus materiais, você vai fazendo... Você faz um furinho na mesa ali embaixo para a serrinha trabalhar assim, né? Nesse esquema aqui, ó. Aí você, conforme o material que você for trabalhar, você vai adaptando, né? Eu adaptei com vários tipos de... Com várias ferramentas. Aqui no momento eu não tenho como achar. Mas tem pessoas que fazem adaptação para serrote grande, para serrinha de tico-tico normal, que foi a primeira que eu mostrei, né? Inclusive ela caiu aqui dentro, ó. Olha ela aqui, ó. Tem pessoas que trabalham com diversos tipos de... De serrinha, de serrote, que tem coisas que a gente não tem conhecimento, né? Mas é isso daí, ó. Você colocou... Fez a adaptação, tirou tudo que tem, né? Com o alicate de pressão, usa essas chaves temperadas, que a peça dessa máquina é forte, hein? Os parafusos é grosso, né? Se ele demorar para sair, você dá umas batidinhas em cima da cabeça dos parafusos, assim, ó. Principalmente esses aqui de baixo. Você vai vibrando, porque ele vai amolecendo, né? Você não vai... Conforme você vai dando umas batidinhas assim, ele vai soltando o ferrugem, a vibração faz ele soltar. Aí depois é só usar a sua criatividade, vai montar com o motor tanquinho, o que você tiver aí. Né? Se você tiver um for serraleiro, até para adaptar mais fácil ainda. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Passo.